E aí galera, agora é o Apeludo aqui, dia de vídeo novo no canal, e hoje melhoria de ídolo médio aqui Eu não ia fazer, mas eu vi que dava pra gastar muito pouco, então né, então vamos trazer aqui pro canal Primeiro time, todos eles eu já tinha jogadores, ou seja, a não ser que vocês tenham os mesmos Ou que vocês já tenham um entrosamento em boa parte, não façam igual, senão vocês vão se complicar Peri, Xemayko, Delight, Devrigi, Kolarov, Bernardo Silva, Zayek, Zahavi, William Carvalho, Bruno Fernandes, Jonas Agora Vamos pro 85 aqui Eu já tinha aqui, Butelli, Laporte, Tarkovski, Scar, Saúl, Keisuke Honda, Daniel Parejo, Radjana Ingolã Ivan Perisic, Kicharlison e Batshuay E por fim Horny, Trippier, Otamendi, Jimenez, Dzeko, Matite, Susso, Kahn, Milinkovic, Savic Esse daqui vai fazer falta, 408 partidas Imobili e Thomas Muller Enviaram elenco Eu gastei aqui por volta de 215 mil coins 220 mil coins Então, né, vamos lá Melhoria de Icon Mediano completo Loja, ver o pacote Pacote de dois jogadores no primeiro pack Vamos lá Vai que brilha o um deles Não brilhou o primeiro Jogador razoável, então Vamos seguir Begovic e Luiz Hernandes Manda pro clube Segundo pack Nada também Nossa, tem que nem raro era o jogador O raro deve ser prato Exato É o Tom Leite E por fim Esse daqui, né Antes do pacotear Do Icon Mediano Ídolo Mediano Vocês decidem Nada também Nada também Vamos pro último Agora vem o Icon Pô, e aí Solta um jogador decente aí pra nós Torreira Legal, Torreira Vamos lá Vamos lá E aí Vamos lá Vamos lá Vamos ver Nossa Vai tomar no cu Jogo filho da puta Do caralho Tanta coisa pra vir Eu li te mano E mano Meu Deus Li te mano Puta que pariu Essa daqui foi triste É isso aí galera Deixa o like Adiciona os favoritos Se não gostou Já deixa aí o dislike Nossa Provavelmente eu faço outra aí Até o último dia Mas essa daí até desanimou Aqui é o Gorila Clodo Como de costume Desligando Tchau